Bom pessoal, estou aqui dentro da editora, companhia das letras, vou levar esse livro aqui, Carta de Amor aos Mortos, estou aqui na fila, Carta de Amor aos Mortos, Joro Oro, Revolução dos Bichos, e esse aqui que está na minha lista, Lugares Incríveis, lembrando que eu já comprei, já peguei o autógrafo do Luiz Felipe Bonder, Filosofia para os Corajosos, costura o planeta, cheio, 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 vamos lá, espero na minha hora, agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Batinha, 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 batinha. Batinha, 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 batinha. Batinha, 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 bat Opa, vai marcar a página aí? Obrigado, eu vou querer. Sim, o valor aí. Obrigado. É, tem um canal no Youtube. Book Youtube, né? Aí eu tô fazendo vídeo pro meu canal. Valeu, obrigado, senhor. Boa noite, tudo bem? Esse aqui eu já comprei, esse aqui eu já paguei. Tá. Presta a madrinha. Presta? Ó. Tá até autografado, tá amigo? Não, tá tudo certo. Tô filmando aqui campeão, tem um canal no Youtube e tá aparecendo livro. Tô fazendo Book Youtube, meu canal. Tranquilo? Ah, tranquilo. Eu sou muito patogênico. Que boa. Ó, os três livros ficaram 68 e 70. Foi, eu tô depando bala aí. Tchau, amor. Tchau, amor. Tchau, amor. Você tem mais marcador de texto aí? Vou colocar aqui o posto. Você quer se acertar na nota? Não, não, não precisa não. Tá ok. Tô no caixa, pagando. SOSC. Deixa depois que vocês enxiver os do prêmios. Deixa nessa camada, não vai passar a camada. Olha lá. Você vai precisar camada. Você pode me dedicar aos 5 centavos? Por gentileza, por favor Bom pessoal, eu estou aqui na companhia das letras Acabei de comprar 3 livros Você pode colocar esse meu aqui junto também? Fazendo um favor Hoje é 3 de setembro de 2016 E o 14 de renal de São Paulo Nossa parceira é o outro para eu, tá? É um aplicativo que tem que ser igual o Tinder, tá? Só para livro Ok Legal, nossa, coloca aqui Coloca o dinheiro aqui Muito obrigado, sucesso, felicidade Bom, acabei de comprar 4 livros Consegui pegar um autógrafo Do filósofo Luiz Felipe Então, vamos lá Vou dar um pouquinho na Saraiva É, ainda estou chateado Muito chateado porque eu não peguei nenhum livro Do Fernando Conor e nenhum do Do Fernando Conor e nenhum do Steven King Está muito caro esse tempo, sinceramente Está mesmo Estou chateado Muito chateado Eu acho que eles poderiam ter melhorado nesse preço ali Continuo em cidade Hoje é o penúltimo dia Poderia ter abaixado Eu vou dar um pulo ali agora Na... Opa, cuidado moça Quase meia bate em mim aqui Eu vou dar um pulo ali na... Na leitura Vê se eu encontro... Eu vou procurar agora a HQ Bate no Carvalho da Treba Que é um dos melhores trabalhos do Trunk Millen As melhores HQ que tem Uma HQ de 1986 Mas até hoje ela faz sucesso Vamos ver se eu encontro ela lá E se ela está um preço bom Se não eu volto aqui e pego na saraga Muita gente sentada no chão Ó Está lotado A gente está cheio Muito cheio Muita criança Tá Um pouco que a criança no chão também A mãe não segura o filho Aí machuca Vamos lá Vamos dar uma andadinha O que está ali Vê Ó Vou entrar naquele leitura A senso Opa Opa Vamos com o baixo pra trás Aí você não abre Opa 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 Não, sem chance, aqui não tem não. Vamos dar uma olhada na caninha. Ah, na caninha. Vamos ver o que tem lá na caninha. Talvez eu tenha mais sorte. Eu vou atravessar aqui o universo dos livros. Vamos dar uma volta, que está difícil para andar. Vamos dar uma atravessada aqui. Vamos passar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, atravessar. Entrei. Opa, aquilo lá está enorme. Vou dar um licencinho aqui. Nossa, a caninha está lotada. O baixo, o cavaleiro da terra é três. A superior, mas com um terceiro eu nunca peguei não. Isso eu não peguei não, porque muita gente está falando que o segundo e terceiro não é legal. O primeiro mesmo que é bom. Então eu quero pegar o seu encontro aqui o primeiro. Estou andando no cantinho aqui, que está difícil para andar. Está foda. Esse cara é tão bravo. É na paninha aqui, mas você acha que eu vou fazer o seu encontro com ela aqui. Gente, hoje está lotado. Lotado, 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 lotado. Pode entrar? Pode filmar? Pode. Vamos ver se eu acho daqui. Deixa eu perguntar para a moça aqui se eu acho que é cheio aqui. Ou via correio. Tá bom? Imagina, eu agradeço por participar. Vocês têm HQ do Batman, Cavalei das Trevas? Vocês têm HQ do Batman, Cavalei das Trevas? Vou falar alguém. Vai lá? Vai lá. Vou só colocar aqui. Você tem o Batman e o Cavaleiro das Trevas? O primeiro. Tem o Batman e o Cavaleiro das Trevas. Tem? Porque tem um, dois e três. Eu quero o primeiro. Isso. Quanto é ele? 72. 72? Esse aqui que é o original do Frank Miller? Esse aqui é esse. Aquele que ele quebrou com o Superman. Esse aqui é o primeiro. Ah, meu pai. Pode abrir aqui, página? Pode. Será que esse aqui é o definitivo? Olha que pergunta tosca. É esse aqui mesmo, gente. Esse aqui é um dos melhores trabalhos do Frank Miller. Foi, por favor. Aí é 7-7. Tem o do Bart. Foi, por favor. Foi. É. É, é o do Bart no local. Foi, por favor. Foi, por favor. Foi uma pergunta. Foi. Foi. Bom, deixa eu olhar. Tem uma embaladinha aqui, é o que eu queria. Eu queria aberto. Então, esse aqui. O estilo vem aqui. É o valor da capa, vem dos 25%. É metade da metade. Então, a gente vai dar uma paradinha aqui. Acabei de pegar aqui. Cadê a gente filha? Ela foi tirada. Quando eu sair da filha, eu volto. Um beijo. Tchau, tchau.